O deputado Delmasso esteve com os odontólogos, técnicos em higiene bucal e técnicos administrativos, junto com o secretário de saúde Humberto Fonseca, para lutar pelas nomeações de todos os aprovados. Na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, foi aprovado o Projeto de Lei 907 de 2016, de autoria de Delmasso, que institui medidas para combater a intolerância religiosa no DF. Delmasso visitou a Escola Classe Colônia Agrícola Vicente Pires e a Escola Classe 2 na Vila São José. A diretora Aurenir Cristina pediu o fechamento da quadra e a reforma do parquinho. A diretora Eliana Coutinho pediu a cobertura da entrada do colégio. Cuidado com a educação é a nossa prioridade. À noite, Delmasso se reuniu com os representantes do Esporte do Guará. Delmasso destinou recursos para o Projeto Boleiros, porque através do esporte conseguimos retirar os jovens das ruas, das drogas e da criminalidade. Delmasso, o deputado da família.